Zé Zé Júnior Fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo ou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo ou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Aô, paixão! Aô, paixão! Chega mais toque 10, meu parceiro Milcinho! Valeu, parceiro Zé Zé Júnior Obrigado pelo convite, irmão! Chega mais toque 10, meu parceiro Milcinho! Primeiramente guarde suas armas Mas o catã tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo ou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo ou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Valeu toque 10!